Blue Skin Do Também Vou Uau! Estamos debaixo d'água! Oi, sou o Silvester, o cavalo marinho. Ah, oi Silvester, eu sou o Josh e essa aqui é a Blue. Eu tô tão feliz por estarem aqui. Podem me ajudar a achar a minha amiga Mimi? Ela tá escondida. A Mimi tem oito braços e dois olhos. Oito braços e dois olhos. Beleza. Pode nos ajudar a achar a Mimi? Legal! Eu acho que ela tá escondida lá embaixo em algum lugar. Vamos lá! Você está vendo a Mimi? Aí, no coral. Você me achou! Uau! Ela parecia estar rosa e marrom igualzinho a esse coral. Isso! A Mimi é um polvo que pode se camuflar. Ah! Pau, pau, pau! Se camuflar? Se camuflar significa que ela pode mudar de cor pra parecer com outras coisas. É impressionante! Pau, pau! Uhum! Ela é basicamente uma especialista em se esconder. Vou me camuflar no mar. Olhe aqui e tente me achar. Ela se escondeu de novo. Vamos lá! Vem! Pau, 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 pau. Onde ela pode estar? Você está vendo a Mimi? Aí! Ela tá aí! Eu não tô vendo! Ela se camuflou pra parecer com o quê? Areia! Areia? Uau! Legal! Vocês me acharam de novo! Ela está bem ali! Ah! Ela mudou de cor para marrom! Igualzinho a areia do fundo do oceano! Uau! Vou me camuflar no mar Olhe aqui e tente me achar Ela se escondeu de novo! Vamos lá! Ah! Vamos lá! Você tá vendo a Mimi? A Mimi tá ali! Ah! Ah! Eu não tô vendo! Ué! Onde será que ela se camuflou dessa vez? Na alga marinha! Ah! Na alga marinha? Me acharam de novo! Uau! Ela... Ela estava verde! Igualzinho àquela alga marinha! Muito bem! Isso foi incrível, Mimi! Ah! Obrigada! Vocês são ótimos em achar! Obrigado! Até mais! Até mais! Olha só! A gente tem todo tipo de coisa aqui embaixo! Ah! Mas a gente ainda não descobriu o que a Blue quer ver na praia! Temos que achar a última pista! Vamos lá! Peguei você! Uau! Tiranossauro a Blue! Olha isso! Estamos na terra dos dinossauros! Uau! Oi! Olá! E aí, pessoal? Pode ser que esse ovinho seja de algum desses dinossauros! Com licença! Que tipo de dinossauro vocês são? Bem, eu conto pra você! Dinossauros existem vários Olha quantos dinossauros existem vários Tem grandes e pequenos também Se você quer saber quem é quem Fique atento ao que vem Se tem bracinhos curtos e uma grande cabeça Está olhando para o T-Rex Braço curto e cabeção T-Rex Dinossauros existem vários Se tem três chifres e anda em quatro patas Esse é o Triceratobis Três chifres, quatro patas, é o Triceratobis Dinossauros existem vários Cauda pontuda e pacas nas costas Esse é o Estegossauro Cauda pontuda é o Estegossauro Olha quantos dinossauros existem vários Tem grandes e pequenos também Se você quer saber quem é quem Fique atento para aprender sobre as expressões Somos muitos dinossauros Isso foi incrível Isso foi incrível Muito obrigado por isso Agora é a sua vez, Joshsauro Rex Mostra pra gente Tá legal Você pode me ajudar, não pode? Ai que bom, obrigado Olha quantos dinossauros existem vários Tem grandes e pequenos também Se você quer saber quem é quem Fique atento ao que vem Se tem bracinhos curtos e uma grande cabeça Está olhando para o... Que tipo de dinossauro é esse? Um T-Rex Oh, é! Um Tiranossauro! Braço curto, cabeção T-Rex e tem três chifres E anda em quatro patas Está olhando pro... Que tipo de dinossauro é esse? Triceratops Ah, é! Um Triceratops! Três chifres, quatro patas É o Triceratops Calda pontuda E placas nas costas Esse é o... Que tipo de dinossauro é esse? Estegossauro! Ah, é! Estegossauro! Calda pontuda e placas nas costas Estegossauro! Olha quantos dinossauros Existem vários Tem grandes e pequenos também Se você quer saber quem é quem Fique atento pra aprender Sobre as espécies Somos muitos dinossauros Que legal! Muito obrigado, Tiranossauro Rex Foi demais! Pau, pau, pau! De nada! A gente se vê Com licença Mamãe Triceratops Acho que esse ovinho é seu Meu ovo! Obrigada! Obrigada por trazer o meu ovo De volta para casa Ele tá jogando! Oi, filhotinho Triceratops Que bom que a gente finalmente te conheceu Muito obrigada por cuidar tão bem do meu bebê Oh, não há de quê Estamos felizes em ajudar Tchau! Meus parabéns! Vamos! Oh! Vamos! Uau! Estamos dentro do jogo Ache o Caracol Sejam bem-vindos ao Ache o Caracol Quem disse isso? Fui eu! Pronto pra jogar? Você tem que achar os caracóis amarelo Azul e verde do jogo Legal! Vamos jogar! Primeiro Vá até os girassóis Para achar o Caracol Amarelo Giraçóis Então tá Vamos lá Giraçóis 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 Ah! Ali estão eles Uh-oh Os girassóis estão do outro lado Mas não podemos dar a volta no rio E nem ir por baixo do rio Ah Como vamos chegar aos girassóis? Atravessem a ponte Atravessar a ponte Mas é claro! Bem pensada Bem Tá legal Cadê o Caracol Amarelo? Ali! Atrás dos girassóis Atrás dos girassóis? Isso! Achamos o caracol amarelo! Caracol amarelo atrás de girassóis amarelos? Procurou bem Meus parabéns, jogadores Agora devem ir às pedras azuis para achar o caracol azul Pedras azuis! Vem! Aí, então, a gente precisa chegar às pedras azuis, mas... Não podemos dar a volta nos cogumelos E nem ir por baixo deles Como vamos chegar às pedras azuis? Vai por cima Ir por cima? Ótima ideia! Vamos lá! Falta pouco! Tudo bem, tudo bem, prontinho Mas... Onde está o caracol azul? Ali! Atrás da pedra! Ali! Que legal! Achamos o caracol azul! Você é impressionante! Obrigado! Jogadores, precisam achar mais um caracol Vão até os arbustos verdes para achar o caracol verde Arbustos verdes! Ah! Arbustos verdes! Arbustos verdes! Arbustos verdes! Ah! Ahá! Achamos os arbustos verdes! Ah! Ah, não! Bom! Não podemos ir por cima das árvores E nem por debaixo das árvores Como chegaremos aos arbustos? Hum... Pelo meio das árvores Ah! Pelo meio das árvores! Você é muito esperto! Vamos lá! Vamos pelo meio das árvores! Prontinho! Prontinho! Onde o caracol verde está escondido? Atrás do arbusto! Onde? Ah! Ah, é! Ali está ele! Achamos o caracol verde! Parabéns, jogadores! Vocês venceram o haste e o caracol! E o prêmio é... O caracol dourado! Ah! Eu gostaria de agradecer a todo mundo Que tornou isso possível pra nós A Blue, a Magenta Você Obrigado Luiz quindou! Também vou Ah! Ai! Acho que a floresta do livro é de história! Vem! Olá, George. Olá, Blue. Que bom que vieram. Alguém esteve em nossa casa e agora está tudo embaralhado aqui. Pode ajudar também? Pode? Ah, que legal. Tudo bem, vamos ajudar. Obrigado. Precisamos arrumar o nosso almoço. Isso. O que é de quem? Estamos confusos. Acho que entendi. Tudo bem. Que tigela de mingau pertence ao papai urso? A tigela maior. Essa tigela grande é minha. Muito obrigado. Muito bem. Peraí. Agora, que tigela de mingau pertence à mamãe urso? A tigela média. Puxa vida. É realmente a minha tigela média de mingau. Que cheiro bom. É mesmo. Meus parabéns. Não esqueçam de mim. Ah, ah. Está vendo a tigela de mingau do bebê urso? A tigela menor. Essa é a minha tigela de mingau. Ah, muito obrigado. Agora, nos ajudem a achar nossos copos de leite. Vai ajudar também? Está legal. Ótimo. Hum, muito bem. Ah, que copo de leite pertence à mamãe ursa? O copo com leite na metade. A quantidade deu de leite para mim. Meus parabéns! Oh, e o copo do bebê urso? O copo com menos. Leite vai me fazer ficar bem grande. Como o papai urso e a mamãe ursa. É. Tudo bem. Agora, qual deles é o copo do papai urso? O copo cheio. Leite para o papai urso. A quantidade é certa. Muito obrigada, Josh. De nada. Aí. Ainda temos que descobrir qual é a história preferida da Blue agora. Precisamos de mais uma pista. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. A Blue saiu, então partiu. Uou! Essa cidade é bem grande mesmo. Como vamos encontrar o Presto aqui? Olha, um desses cachorrinhos pode ser amigo do bigodinho. Opa, talvez eles possam ajudar. Mas, peraí. Qual deles quer um amigo do bigodinho? Arco-íris. É claro! É a arco-íris! Lá, lá. Pau, 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 pau. Com licença. Oi? Você é... A arco-íris? Arco-íris é meu nome. Sou uma cantora de renome. Lá, 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 lá. Você quer um autógrafo? Eu... Ah, na verdade... Na verdade, eu quero a sua ajuda. Somos os novos vizinhos do bigodinho. Bigodinho? Eu tô com tanta saudade dele. Como ele está? Não muito bem. É que ele deixou o coelhinho dele presto pra trás e nós estamos tentando achá-lo. Você sabe como o Presto se parece? Ah, sim. O Presto é da cor favorita do bigodinho. Será que ele deixou na loja favorita dele? A loja favorita dele? Obrigado, arco-íris. Fico feliz em ajudar. Tadá! Ih? Ahn... Qual dessas lojas será a favorita do bigodinho? A loja de pintura? A loja de mágica? Ou a loja de sapatos? A loja de mágica! A loja de mágica! Porque mágica é uma coisa que o bigodinho adora fazer! Procurando um coelhinho perdido... Se ao menos tivesse uma caixa de achados e perdidos... Uma caixa de achados e perdidos? Que nem mágica! Mas qual deles é o Presto? O coelhinho vermelho! Ah, é! Um coelhinho com a cor favorita do bigodinho! Vermelho! Esse deve ser o Presto! Encontramos ele! Legal! Parabéns! O bigodinho vai ficar tão feliz! Não é, Blue? Blue? Ô, Blue! O esquadrão das ideias está aqui! Viemos assim que ouvimos o seu chamado! Mas que lugar é esse? É a Vila dos Super-Heróis! É o lugar de onde os super-heróis vêm! Eu sou o Frank! Ah! Oi, Frank! Peraí! Por que você não tem um nome de super-herói tipo Super-Frank? Ou Capitão Frank? Alguma coisa assim! Eu não tenho um super-nome assim... Porque eu ainda não sei qual é o meu super-poder! Podem me ajudar a descobrir qual é o meu super-poder? É claro! Pode nos ajudar a descobrir qual é o super-poder do Frank? Você pode? Legal! Frank, o Esquadrão das Ideias está aqui para ajudá-lo! Quem é ela? Divina Bailarina! O super-poder dela é dançar! Mas ela parece um pouco triste! Oi, Divina Bailarina! Você está triste? Eu estou! Não tem ninguém para dançar comigo hoje! A gente precisa descobrir um jeito de fazer a Divina Bailarina se sentir melhor! Uhum! O que podemos fazer para ela se sentir melhor? Dançar com ela! Dançar! Dançar com ela? Ótima ideia! Vou dançar com ela! Assim ela vai ficar feliz! Posso dançar com você? Me sinto muito feliz agora! Obrigada! Tchau! Tchau! Vamos lá! Quem é ela? Aquela é a corredora! Ela é a corredora mais rápida da Vila dos Super-Heróis! Vamos lá! Oi, corredora! Você está bem? Eu estou um pouco chateada! Toda vez que eu tento correr, eu caio! Eu não sei o que está acontecendo! Como podemos ajudar a corredora? Ela fica caindo! O que nós podemos fazer para ela parar de cair? Amarrar os tênis dela! Amarrar os tênis? Ah, é! Os tênis estão desamarrados! Deve ser por isso que ela está caindo tanto! Prontinho, corredora! Agora você não deve cair mais! Obrigada! Amarrar os sapatos é super importante! Olha só! Eu estou correndo! E não estou caindo! Isso está me deixando muito feliz! Obrigada pela ajuda de vocês! Tchau! Ela está super feliz! Correr é o super poder dela! Mas... Qual será o meu super poder? Hum! Hum! Oh! Então, o que foi que o Frank fez pela Divina Bailarina e pela corredora? Hum! Deixou elas felizes! Deixou elas felizes! É! Porque quando eu dancei com a Divina Bailarina, isso deixou ela feliz! E quando eu amarrei os tênis da corredora, ela ficou feliz também! Olha aí, Frank! Talvez o seu super poder seja deixar as pessoas felizes! Talvez seja! Porque isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer! Homem-cansão! Olha! Uau! Frank está se transformando! Eu não sou mais o Frank! Eu sou o alegrador! Porque eu alegro as pessoas! E elas ficam felizes! Eu finalmente descobri o meu super poder! Valeu! Pau, 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 pau! Esquadrão das Ideias, avante! Uau! Olha só todas essas cores! Olha! É a cor vermelha! Oi, vermelha! Olá! Pau, 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 Amigos do laranja? Você pode? Ótimo! Legal! Obrigado! Vem comigo! Meus amigos, são as duas cores que se forem misturadas viram elzinho. Laranja! Então, quais são as duas cores que quando misturamos viram laranja? Amarelo e vermelho? Amarelo e vermelho? Nós formamos... Laranja! O amarelo com o vermelho vira laranja! Olha! Mas que bom trabalho! Obrigada pela ajuda! Tchau! Até mais! Uau! O que será que essas outras cores se tornam quando se misturam? Nós formamos... Laranja! E nós formamos... Verde! Uau! Essa coisa de misturar cores é tão legal! Josh! Vamos nessa! Uau! Você é uma cor incrível! Que cor você é, hein? Eu sou a cor violeta! Pode me ajudar a achar meus dois amigos? Claro, violeta! Legal! Vamos! Vamos! Meus amigos são as duas cores que quando são misturadas formam euzinha! Violeta! Ah! Então tá! Vamos dar uma olhada! Hum! Violeta é... Uma... Cor laranja avermelhada? Ela... É um azul arrocheado? Ou... Um verde azulado? Hum! Que duas cores se misturam pra formar violeta? Hum! Roxo! Azul! Pau! Pau! Roxo com azul formam violeta! Sou uma cor azul arrocheada! Pau! Obrigada pela ajuda! Até mais, Violeta! Pau! Pau! Hum! Nós formamos... Vermelhão! Vermelhão! Claro! Vermelhão é uma cor... Laranja avermelhada! E nós formamos... Azul Piscina! Azul Piscina! Azul Piscina é uma cor verde azulada, que nem o nosso oceano! Pau! 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 E não esqueça de mim! Pau! Eu sou o verde limão! Verde limão! Ah! Você tá procurando o seu amigo também? Tô! Pau! 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 Vem comigo! Pau! Pau! Vem! Pau! Meus amigos são as duas cores que, quando se misturam, formam euzinho! Ah! Bom, verde limão, eu acho que podemos te ajudar! Ah! Ah! O verde limão é... Um verde amarelado... É um laranja amarelado... Ou um roxo avermelhado? Hum! Que duas cores se misturam para formar verde limão? Pau! Ah! Amarelo! Verde! Ah! Amarelo e verde formam verde limão! Sim! É isso! Pau! Tchau! Tchau! Pau! Nós formamos... Calêndula! Calêndula! É um laranja amarelado! Pau! E nós formamos... Magenta! Magenta! Pau! Magenta! É um roxo avermelhado! Pau! Uau! Existem tantas cores legais! Qual é a sua cor favorita? Pau! Eu também gosto dessa cor! Pau! 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 As cores vamos misturar... As cores vamos misturar... Amarelo e vermelho, laranja vai dar... Amarelo e vermelho, laranja vai dar... Verde limão... Um verde amarelado... Um tom de cor que está misturado... Se quiser violeta, já sabe o que fazer... Misturando azul e roxo, você vai ver... Misturando azul e roxo, você vai ver... Azul e amarelo, verde vai virar... Azul e amarelo, verde vai virar... Azul piscina é só azul combinar... Cores claras, cores fechadas... Cores claras, cores fechadas... Existem cores que são misturadas... É tão legal quando começa a reparar... Cores, cores em todo lugar... Cores, cores em todo lugar... Cores, cores em todo lugar... Tudo aqui dentro tem bolinhas... Tá, vamos achar o nosso amigo Bolinha... Socorro! Estou tendo uma emergência de sorvete! Oi! Eu sou a Polly e tenho que entregar todos esses sorvetes pela cidade antes que eles derretam. Boa ideia, Blue! Podemos te dar uma carona. Em que veículo podemos andar para entregar esses sorvetes? Num caminhão de sorvete! Num caminhão de sorvete! É isso mesmo! Vamos andar num... Uau! Num caminhão de sorvete! Esse caminhão de sorvete é show de bola! Show de bola? Bolas de sorvete! Vamos lá! Vamos entregar os sorvetes! Cinta de segurança! Vocês estão prontos? Vamos lá! Chegamos! Olá! Três sorvetes de casquinha, por favor! Mas é claro! Obrigado! Um pra você? E você? E um pra você! Aproveitem! 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 Muito choco, obrigada! Eu não teria conseguido sem vocês! Até a próxima! Pra onde for! Tchau, Blue! Tchau, Josh! Vamos lá! Vamos continuar procurando bolinha! Ai, não! Parece que mais alguém precisa de ajuda! Vamos lá! Pau, 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 pau! Pau, pau, pau! Hã? Qual é o problema? Ai, eu sou a Paddy! Preciso ir até minha irmã, mas ela tá lá naquela ilha! Pau, pau, pau! Pau, pau, pau! De qual veículo precisamos pra cruzar a água até aquela ilha, hein? Um barco! Um barco! Um barco! Hã? Isso! Bem pensado! Vamos navegar no... Barco! Pau, pau, pau! Pau, 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 pau! Zarpou! Conseguimos! Uh! Oi, Poppy! Gente, muito obrigada! Até a próxima! Pra onde for! Ai! Agora precisamos muito achar o bolinho! Oi, Josh! Oi, Blue! Aqui em cima! Bem no alto! Continua! Venham me encontrar no topo do arco-íris! Quero mostrar uma coisa! Lá está o Bolinha! Ele está lá no alto! Do que precisamos pra flutuar até o topo do arco-íris? Um balão de ar! É! Um balão de ar! Vamos voar num... Balão de ar! Para o alto e avante! Pau, 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 pau! Blue! Josh! Que bom que estão aqui! Pau, 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 pau! E aí, Bolinha? Pau, 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 pau! Vamos, vamos, vamos! Eu estava esperando para deslizar no arco-íris com vocês! Tá legal! Pronto? Um, dois, três! Vamos lá! Que legal! Uau! Isso foi incrivelmente ultra sensacional! É mesmo, não é? É demais, demais, demais! Tchau! A Blue já foi! Vamos lá! Vamos lá! Uau! Eu... Eu estou voando? No... Espaço Sideral? Legal! Super Josh no Espaço Sideral! E... Sua amiga fiel... Super Blue! Pau, 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 pau! Uau! Eu acho que era... Saturno! Ou talvez fosse Marte! Bom, deixe-me dizer algumas coisas sobre o Sistema Solar! E quem, que mal lhe pergunte, é você! Eu sou o Sol! Você... Você... Você é o Sol? Isso, sim, sou eu! Uau! Você... Você é o centro de todo o Sistema Solar! Olha só! Eu sou o seu maior fã! E... Talvez... Posso nos ajudar! Sabe... É que eu nunca consigo lembrar o nome de todos os planetas! Hum... Está bem, Josh! O Sol é uma estrela quente! Mergúrio é bem calor! Vênus é o mais brilhante! A Terra é o lar, pra mim e você! Marte é o vermelho! Júpiter é o maior! Saturno tem os anéis de gelo! Urano gira de lado! Retuno tem muito vento! Tudão é o menor! É chamado de Planeta Anão! Queríamos conhecer os planetas! Agora sabemos de cor! Uau! Eu achei a minha nova canção favorita! Obrigado por sua assistência, Sol! Foi um prazer, Super Josh! Agora é a sua vez de dizer os nomes dos planetas! Minha vez! Você... Você pode me ajudar? Pode! Legal! Obrigado! Muito bem, Sol! Não esquenta! O Sol é o mar! Estrela quente! É! Mercúrio é bem calor! Vênus é o... Mais brilhante! A Terra é o lar, pra mim e você! Marte é o... Vermelho! Júpiter é o maior! Foi mal! Saturno tem os... Anéis de gelo! É! E Urano gira de... Lado! Netuno tem muito... Vento! É! E Plutão é o... Menor! É chamado de planeta, não! Queríamos conhecer os planetas, agora sabemos de cor! É! Você conseguiu! Agora, mais uma vez! O Sol é uma estrela quente! Mercúrio é bem calor! Vênus é o mais brilhante! A Terra é o lar, pra mim e você! Marte é o vermelho! Júpiter é o maior! Saturno tem os anéis de gelo! Urano gira de lado! Netuno tem muito vento! E Plutão é o menor! Oh, Plutão! Queríamos conhecer os planetas, agora sabemos de cor! Mais uma vez! Ah, olha, eu preciso mesmo voltar pra Terra, sabe? Pistas, essas coisas, mas antes de ir... Uma selfie! Mas é claro! Ficou incrível! Obrigado, Sol! Tchau! Tchauzinho! Claro, Super Blue! Hora de ir! Uau! Isso! Isso foi muito legal! Tchau!